E aí você conheceu o... Não, aí conheci o meu marido, que ele falou, não, você não vai ficar nessa vida maluca aí, porque nessa época dos IPOs... Aí chegou o marido no cavalo branco e falou, vou te resgatar, você está trabalhando demais. Foi mais ou menos assim. Não, e aí eu estava numa fase também, lá como era uma... o crescimento de carreira tinha que acontecer ali ano a ano, eu estava numa fase que eu tinha que fazer um intercâmbio, foi bem quando eu conheci ele, e eu já estava com tudo certo para esse intercâmbio. Você não tinha viajado para outro país ainda? Não, para estudar não. Mas para passear você já tinha ido? Já, já. Aqui nos Estados Unidos? Não, não, para os Estados Unidos eu vim depois que eu casei. Entendi. E aí foi quando meio que começou a história, né? Mas eu já tinha ido, acho que não lembro se foi para o Chile ou para a Argentina, mas não tinha vindo para os Estados Unidos. Só na América do Sul ali, por exemplo. É. Ok. Aí eu tinha esse intercâmbio que eu ia estudar com uma amiga e eu tinha acabado de conhecer o Flávio, ele tinha feito uma cirurgia ortognática, estava todo rasgado. O que é isso? Ortognática é sei, eu não sei explicar tecnicamente, mas é tipo para acertar essa mordida aqui. É. Entendi. Enfim, aí a gente estava há pouco tempo junto e era e assim, ele estava se recuperando da cirurgia e eu falei para ele, eu falei olha, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho um eu tenho um cronograma de, para fazer um intercâmbio acho que era no final do ano, isso era no meio do ano e o cronograma era para o final do ano. Aí ele falou, tá bom, pode ir. Em qual país que era? A gente ia para a Austrália, eu e a minha amiga. Estou longe, hein? É. Ia ficar seis meses na época. Então a empresa pagava três meses do seu período e eu pegava três meses de férias, né, que acumulava férias, aí eu ficava seis meses estudando. E eu precisava daquilo para poder engajar o meu inglês e passar para a próxima fase na empresa também. E aí eu... Ele falou, não, tá, você vai. Mas você vai solteira? Aí eu, como assim? Não, você vai, eu não vou esperar ninguém. Enfim, aí eu sei que na época eu falei, ah, eu não vou mais para esse intercâmbio, eu não quero ir. Eu não sei como é que vai ser aqui quando eu voltar, porque, né, estava apaixonada. Ai, meu Deus. Aí não fui. Mas assim, por um lado foi bom não ter ido. Foi bom ter feito isso. Mas aí o Flávio, ele foi meio que... Meu, você está trabalhando... Ele sempre, tipo, dava uma segurada, né? Nessa época do IPO, eu chegava em casa duas, três horas da manhã. Eu morava sozinha. Então, às vezes, ele dormia em casa, às vezes ele ia para a gente se ver e eu chegava em casa, tipo, duas, três horas da manhã porque eu estava trabalhando. e chegou... Teve alguns dias em uma outra empresa que eu fiz IPO que eu entrei oito horas da manhã de um dia e saí no dia seguinte às nove e quinze. Porque a gente tinha prazo para entregar o relatório para a comissão, para o comitê e não... E tinha que fazer. E aí, assim, eu já estava numa fase que eu era... que eu era líder de equipe. Eu tinha pessoas trabalhando abaixo de mim. Então, não era uma coisa que eu ia lá, fazia o meu e ia embora. Então, eu tinha coisas graúdas ali para reportar. Então, não... Era eu e acabou. Eu, o gerente e o sócio. Entendi. Aí, enfim... Nesse meio tempo, minha relação com o Flávio foi evoluindo. E aí, eu fui meio que também me desconectando. Eu era muito conectada com a empresa porque foi realmente a empresa que me deu aquele salto, né? A oportunidade que eu tive. Eu conversava com donos de empresa, vice-presidente de empresa. Tipo, só o alto escalão. Então, tipo... Aonde que eu ia ter essa oportunidade de discutir o balanço patrimonial da sua empresa que fatura milhões com você mesmo. Então, assim... Eu realmente... Eu pude aproveitar aquele momento. Mas chegou uma fase que não estava mais conciliando com a minha vida pessoal. E aí, foi quando eu pedi para sair. E aí, quando eu pedi para sair... Pra Józinha. Foi. Foi assim... Foi muito... Porque, tipo assim... Você estava no auge da sua carreira, né? Aí, chegou... O Flávio? Chegou o Flávio. Aí, bagunçou a sua cabeça. Você já não viajou, pediu conta, você é corajosa, hein? Pô, mas hoje eu estou casada também. Eu sou casada com ele. Aí, Flavão! Não, mas é... É isso aí. Foi assim... Ele fez... Ele moldou muito... Porque, sei lá... Eu ia estar bitolada ali no meio dos livros, dos números... Enfim... Eu gostava, mas eu gostava daquilo. Mas... Estava me fazendo mal. Porque eu estava trabalhando muito. Eu passava mal. Tipo, às vezes, eu chegava em casa e passava mal de ter que ir para o hospital, sabe? De... Falta de ar, é estresse. Às vezes, ele pegava, assim... Me pegava no final de semana. Eu tenho umas fotos do nosso início de namoro. Gente, umas olheiras, cara de acabada. Eu era... Nossa! Enfim, mas... O salário era bom? O salário? É, não... Assim, ainda não... Eu ainda não estava na fase que o salário era muito bom. Porque... Mas o que era bom naquela época? Desculpa perguntar. Porque, assim, naquela época, você fazia tudo isso para virar sócio. Quando você virava sócio, aí... Você estava bem. Entendeu? Entendi. Então, o meu objetivo era ser sócia na empresa. Não só a mulher sábia edifica a casa, mas o homem também, né? O cara pegou, moldou e falou, seu pé é do meu jeito aqui e... Vamos lá. A minha esposa, por exemplo, teve uma época que ela trabalhava tanto, trabalhava tanto, que eu... Se eu não levasse comida para ela... Ela não comia. Não comia. Porque ela estava ali no computador. Isso, sabe, não tem muito tempo, mas chegou um ponto que ela não tomava café da manhã. Ela já acordava com o computador sentado na cama e eu que levava comida para ela. É. Entendeu? Eu sei. O Fravão e eu tamo junto aí, viu, Fravão? Mas... É... Aí ele... Enfim, aí eu pedi para sair. Foi, assim, foi muito duro, foi muito difícil. Foi quando eu conversei... Você já tinha alguma coisa em vista? Já, já. Não, aí quando eu saí, eu comecei a olhar o mercado e aí surgiu a oportunidade e eu fui para a Natura. Eu trabalhei, saí da KPMG, fui para a Natura. Lá eu fui responsável pela parte de auditoria interna. Aí o salário já era bonzão. Já, é, já era bonzão. Já, já estava bem melhor. Eu tinha a hora certinho para trabalhar. Mas o... O... Quando eu saí da KPMG que eu fui para a Natura, na KPMG eu fazia auditoria financeira. Na Natura, eu fui para fazer auditoria interna. É diferente. Auditoria financeira da auditoria interna. Então... Mas é tudo no financeiro. É, tudo no financeiro. Entendi. Só que a interna, ela olha os processos. Então eu vou vir, no caso a Natura, tem os processos lá fechadinhos de todo o ciclo do pedido. Desde quando o Tucumarã, a sementinha que ele usa para o sabonete, sai lá da Amazônia, vem para São Paulo, entra na fábrica de cajadeira. Assim, é tudo desde esse momento inicial até a chegada do produto na cliente. No cliente. E aí eu trabalhei, fiquei nessa área de auditoria interna. Fiquei por um ano na auditoria interna. E aí depois eu fui convidada para fazer parte da gerência financeira do ciclo do pedido dentro da Natura. Aí essa gerência financeira, na verdade, eu ia ser meio que a contadora daquele projeto, só organizando organizando tudo o que tinha de gasto dentro daquele projeto. Então eu tinha que fazer forecast, tinha que fazer as apresentações para ver se o projeto precisava de dinheiro, se estava performando, que também foi muito legal essa fase. Mas nessa época na Natura... A gente está falando de quantos anos atrás, mais ou menos? Ah, foi... Então, em 2008 conheci o Flávio, 2009 eu entrei na Natura. Entendi. 2009 para agora. 15 anos. É, 15 anos. Aí fiquei na Natura também por um tempo. E assim, eu trabalhei em empresas muito legais e todas as vezes que eu saí das empresas foi no intuito de um crescimento profissional, dentro daquilo que eu estava vivendo na minha vida. Então quando eu saí da KPMG, eu estava buscando buscando um equilíbrio da minha vida pessoal. Eu estava só trabalhando. Quando eu saí da Natura, eu fui para uma empresa chamada Restock, que também é de capital aberto, que eu fui convidada por um gerente que trabalhou comigo na KPMG e ele era CFO agora nessa empresa. Aí quando ele me chamou para ir, ele me ligou, ele falou, Aline, eu estou com uma oportunidade que eu só vejo você nela. Eu falei, qual? Ele falou, olha, a nossa empresa está comprando uma startup e a gente precisa de um controle. Você topa vir trabalhar com a gente? Calma, aí você falou, e o salário? Não, olha só, para você ver o nível que a gente, aí o negócio começou a melhorar para o meu lado. Ai, desculpa. Não, fica tranquilo. Aí ele me deu, ele falou, olha, você aceita vir para cá? Ah, depende, né? Eu preciso fazer uma proposta, se você aceitar, a gente avalia, né? Mas assim, falei com o meu marido hoje, né? O Cláudio, e aí, amor, o que você acha? Ele, meu, joga o valor lá em cima, se ele aceitar, você vai, ué. Aí eu joguei o valor lá em cima e ele aceitou, meu. Aham. Ai, meu Deus, para que ele não esteja aberto. Mas joguei assim, tipo, vai, eu recebia X, eu coloquei três vezes o X que eu recebia. Ele falou aqui, ó, é isso mesmo, eu lembro dessa história que ele colocou aqui no comentário. Estou falando. Gelou agora. Brincando. Ai, caramba. Eu coloquei, tipo, três vezes. Caramba. Ah, se é para eu sair da Natura, porque assim, a Natura, ela tem também um negócio que ela te, ela não, ela não só te paga o financeiro, ela te traz ali um bem-estar. Eu lembro que quando eu participei do processo, que eu não era casada, não tinha filho ainda, mas o que eu, tipo, eu chorei, inclusive, na apresentação, quando eles apresentaram o berçário. É uma coisa de, assim, é surreal você pensar que uma mãe pariu, vai ter lá o seu momento em casa de licença maternidade, e quando ela voltar, o filho dela está trabalhando ali embaixo, no, o filho dela está na creche que fica dentro da empresa. Da Natura. E não é uma crechezinha. Eles falam que a Natura é muito massa de trabalhar. É. Todo mundo que eu conheço que já trabalhou na Natura. É uma empresa, assim, surreal. Eles, não, é muito massa, não. Eles falam que a Natura é uma empresa muito humana. Sim, sim. Eu ouvi falar isso. É massa, tá ali, né? Tá ali. Então, assim, era uma coisa que, tipo, eu precisava jogar muito alto para valer a pena eu sair. e eu estava numa fase que eu já estava vendo coisas do casamento. Então, assim, tudo foi ali atrelado à minha vida pessoal. Eu estava vendo coisas do casamento. Aí, eu queria, assim, tipo, meu, vou casar uma única vez na vida. Eu quero o casamento do jeito que eu sonhei. E aí, eu, eu, aceitei, mandei a proposta para ele, ele aceitou, trabalhei com eles, foi muito legal, porque... Mas não te deu um frio na barriga? Tipo assim, era uma startup, não era nada... Muito, muito, mas assim, demais. Só que eu vi, tipo, a gente, uma coisa, eu aprendi também, eu era jovem nessa época, né, uns 10 anos atrás, 14 anos atrás. Mas o que eu aprendi nisso tudo, até hoje, é se você não arrisca, se você não sai da sua zona de conforto, você não dá o próximo passo. Você não, você não evolui, na vida. Então você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que se sentir desconfortável. Concordo plenamente. Todos os momentos que eu fiquei desconfortável, eu tive sucesso. Então, é... Sair da KPMG não foi fácil, foi muito difícil na minha vida, mas sair e foi bom. Quando eu fui para a Natura, que eu saí da Natura, também não foi fácil, eu estava numa fase muito legal da minha carreira. A Natura não tentou te segurar de alguma forma? Tentou, mas não tinha como eles cobrirem. Eu até passei, mas não tinha como. Para eu chegar naquela remuneração que eu ofereci, eu tinha que virar diretora lá, na época. mas não deu. E aí, assim, aí eles oferecem outras coisas, outros benefícios, mas, enfim, ali naquele momento eu estava realmente olhando a parte financeira, que para mim era interessante, e o que eu ia fazer, que era um trabalho novo. Eu também gosto de ser desafiada. Quando vai chegando no marasmo, para mim fica ruim também no trabalho. Então, eu cheguei numa fase, lá, quando eu fui para essa empresa nova, eu fui muito desafiada, porque eu ia liderar uma empresa, que era uma startup, que na época ela já começou com 60 funcionários, essa startup, e eu era responsável pelo financeiro, pela contabilidade, contas a pagar, contas a receber, fiscal, tudo, tudo era comigo. E eram áreas que, nos meus trabalhos anteriores, eu tinha pessoas que eu discutia isso. Ali não, ali as pessoas iam discutir comigo, as áreas, os departamentos, porque eles tinham que reportar a mim. Então, foi muito bom, porque foi um aprendizado muito grande também ali. daُvade, มา com Stranding, que amanhã usou feita no Brasil. Obrigada.